E quem pensa que diabetes é uma doença da terceira idade está enganado. O problema atinge a população desde crianças a idosos e está ligado a vários fatores. A única coisa certa nisso tudo são os cuidados que devem ser rigorosos. Na geladeira do seu Sebastião, de 72 anos, é tudo regrado. A alimentação tem que ser vigiada o tempo inteiro por causa da diabetes, assim como os remédios que ele tem que tomar. A rotina do aposentado também envolve se movimentar bastante e ir sempre ao médico fazer acompanhamento. Tudo isso para evitar problemas de saúde maiores. Eu acordo, tomo café da manhã, aí eu dou uma volta aí. Tem que fazer mal para mim, eu invito muito, sempre eu cuidando da saúde. Esses hábitos do seu Sebastião devem ser seguidos por quem sofre da doença para garantir uma vida mais saudável. A dona Irma sabe bem disso. Ela descobriu a diabetes há sete anos e desde então tem esse cuidado. Eu fui para o Cais do Jardim América, o Ciano do Jardim América. Aí lá eu vou de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, eu faço a check-up, faço a vez 12 exames de sangue. E a senhora faz exercício físico, como é que é? Eu faço hidrogymática aqui, né? Eu gosto muito de esteira, quando eu estou na academia, eu gosto de esteira. Aqui no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, a incidência da doença na faixa etária acima de 65 anos ultrapassa 20%. Esse endocrinologista explica que, apesar de ser mais comum na terceira idade, ela não é necessariamente decorrente do envelhecimento, mas de outros fatores. Os dois principais fatores são a hereditariedade, ou seja, a genética. Se eu tenho um dos meus familiares próximos de primeiro grau com diabetes, seja meu pai, seja minha mãe, um dos meus irmãos, isso significa que eu possivelmente tenho nos meus genes algo que pode me levar a desenvolver o diabetes no decorrer da vida. Entretanto, a genética não é um fator isolado. Além da genética, eu preciso de um fator desencadeante, que isso ocorre no decorrer da vida, principalmente com hábitos inadequados, que me levam a um ganho de peso. Erro alimentar, alimentação errada, seja na qualidade ou na quantidade, e pouca atividade física. A grande preocupação com essa síndrome metabólica é que, quando não tratada adequadamente, pode afetar severamente a saúde num período que já inspira maiores cuidados. A pessoa com diabetes, ela não sofre muito. O que ela tem que ter é uma alimentação saudável, como todos nós deveríamos ter. E atividade física é o que todos nós precisamos, independente de termos ou não diabetes. Então, é uma vida normal. Com isso, ele preserva a saúde e tem uma quantidade de vida adequada.